Entrei nesta vida cansada Do tempo e memória abafada Dos dias que passam distantes Do sol e das luas minguantes As coisas irão acalmar Iremos para outro lugar Sinto a incerteza no ar Um dia destas Vou só parar para refletir Se faz sentido eu sentir Mas eu prefiro estar Mesmo que esteja sem ti E a vida é só um bom momento E bom já é um bom começo Mas eu estou tão farta das coisas banais Mas cá vou andando Com espírito leve ultrapassando Os dias que passam meio caixa E as coisas estão tão chatas Ultimamente Eu olho para mim a cantar E quem quer estar bem vai ficar E não vale a pena chorar Um dia destes Eu faço o que tenho a fazer E digo o que tenho a dizer E corro até o final Um dia destes Eu fujo para lá do oceano Compunho um canto profano Estudamos o corpo humano Um dia destes Um dia destes Um dia destes Eu cumpro o que tenho a cumprir E se eu quiser desistir Falo contigo que Um dia destes Um dia destes Um dia destes Eu vou desaparecer Eu vou desaparecer